E internet, Gabriel Sapi aqui, hoje com o unboxing e review do Mipo V5. Pra quem não conhece, a Mipo é uma marca chinesa de skates elétricos e ela foi provavelmente a primeira a lançar e produzir e vender skates muito bons, muito potentes, com preços muito bons. A Mipo entrou em contato recentemente comigo, perguntou se eles podiam mandar o V5, que é um longboard elétrico bem bacana que eles lançaram agora em 2023 pra fazer um unboxing e review aqui pra vocês. Óbvio que eu aceitei, então obrigado Mipo. E só pra deixar claro, eles me mandaram esse skates, mas não teve nenhum tipo de pagamento pra fazer esse vídeo. Então todas as opiniões que eu vou demonstrar aqui nesse vídeo, no meu review, são totalmente sinceras. A Mipo não vai ter acesso a esse vídeo antes de eu publicar pra vocês, então vão ser realmente as minhas impressões verdadeiras sobre o produto, beleza? Eles me mandaram aqui a versão Extended Range da V5. A versão normal tem uma autonomia de até 11 milhas em quilômetros, dá isso aqui. E a versão Extended Range tem até 22 milhas de autonomia em quilômetros, dá isso aqui. E eu tô bem ansioso pra testar e ver se realmente eu consigo chegar perto dessa distância, porque se for verdade, é uma autonomia muito boa, mais do que o suficiente pros passeios que eu costumo dar aqui pelo porto. Mas depois a gente fala mais sobre o skate e as especificações, vamos abrir aqui a caixa primeiro. Tem mais uma fita aqui. A primeira coisa que nós vemos é, obviamente, o skate, e é muito bonito. Embaladinho aqui nesse plástico. Aqui o bichão, como eu falei pra vocês. É muito bonito, bem minimalista. Essa alça aqui do lado, pô, é muito útil, porque apesar de ser um skate relativamente leve, pesa aí uns 8 quilos. Então carregar longas distâncias pode ser desconfortável, mas carregando aqui com essa alça fica bem mais fácil. Mas o que eu mais gosto desse skate é o design inferior aqui dele. Bem minimalista, como eu já falei antes. Preto, cinza, aqui um pouco da madeira exposta. Eu gosto muito mesmo desse design. Gosto aqui das rodas pretas também. Aqui em cima fica a bateria. Aqui a porta pra carregamento, né? Aqui que a gente vai plugar o carregador. Fica protegido aqui por essa tampinha resistente à água. E aqui fica o cérebro do skate, o controlador. E bem aqui atrás, as rodas traseiras com motor. É um skate com motores hub, ou seja, cada roda tem um motor aqui dentro. E são dois motores de 500 watts cada. Mil watts de potência aqui. Tô muito ansioso pra testar isso. Aqui o botão de liga e desliga. Viu até com bastante bateria já. Já dá pra brincar ainda hoje. Aqui do outro lado, a marca Meeple. Bem pequenininha, bem discreta. E uma seta aqui pra indicar o lado da frente do skate. Como vocês podem ver, a parte da frente e de trás são bem parecidas. Então é bem útil ter a setinha pra indicar. Só pra ter certeza de que a gente tá sempre virado pro lado certo, né? Mas por enquanto, vamos deixar aqui o skate de lado e ver o que mais vem na caixa. Aqui dentro dessa outra caixa aqui de isopor. Então, vem aqui o manual de instruções, algumas dicas de segurança. O carregador que carrega o skate em mais ou menos três horas. Não é o carregador mais rápido do mundo, mas podia ser pior. É uma bateria bem grande, né? 22 milhas de autonomia. Então, carregar isso em três horas não é nada mal. Cabo pra carregar o controle. Aqui, a ferramenta padrão de skate. A gente vai precisar dela pra ajustar os trucks e fazer qualquer outro tipo de manutenção. Trocar as rodas, que é uma coisa que a gente vai fazer no futuro. Já falo disso. E uma coisa que eu notei é que a Meeple me mandou um controle mais avançado que eles têm. Esse controle aqui tem uma telinha onde eu posso ver minha velocidade, minha distância. Não é esse o controle que vem, pelo menos, na versão standard do V5. Vem um controle que não tem tela. Usa LEDs aqui pra dar indicação de bateria e mostrar os modos. Então, obrigado, Meeple, por ter mandado esse controle aqui, que é bem mais legal. Tô muito ansioso pra testar também. E é isso. Agora vamos carregar o skate pra testar. Agora sim, testado, vamos falar dele. Como eu falei pra vocês, o Meeple V5 tem dois motores de 500 watts cada, totalizando mil watts de potência. A versão standard tem até 17km de range. E essa aqui que eu tenho, que é a versão extended range, faz, teoricamente, até 32km. Isso, pelo menos, é o que diz no site da Meeple, né? Mas a boa notícia é que eu acho que essa estimativa é bem real. Hoje mesmo, eu fiz quase 15km com o Meeple V5 e não gastei nem 50% da bateria. E eu peso 83, 84kg. E a maioria desses skates elétricos é testada com skatistas de 65, no máximo 70kg. Então, mesmo eu estando acima do peso que eles utilizam pra fazer esses testes, aparentemente o range se confirmou, né? 15km sem gastar nem 50% da bateria? Eu diria que eu faria facilmente 30km com ele, o que é impressionante. Ele tem quatro modos de velocidade e é bacana. É bem fácil lembrar qual é a velocidade máxima de cada um desses modos. No modo 1, ele vai bem devagarinho mesmo, mal passa de 10km por hora. No modo 2, a velocidade máxima que eu consegui foi ali por volta dos 23 a 25km por hora. No modo 3, que é o que eu mais uso, eu passei de 30km por hora. E o modo 4, eu basicamente uso só quando eu vou subir ladeiras muito inclinadas. Não porque eu precise. No modo 2 ou no 3, ela sobe todas as ladeiras que eu preciso. Mas no modo 4, sobe mais rápido. Mas eu nunca uso o modo 4 em terreno plano porque eu não preciso. A velocidade máxima dele, no modo 4, que é o modo mais rápido, é de 44, 45km por hora. E eu acho que ninguém deveria andar tão rápido assim. Então, pelo menos pra mim, pro meu estilo, eu só uso o modo 4, que é o modo mais potente, pra me dar um pouco mais de torque nas subidas de ladeiras muito inclinadas. Mas eu definitivamente não preciso e não quero andar a 45km por hora. E outra coisa bacana, que eu não vi nenhum dos outros skates que eu testei, é que o Mipo V5 também tem quatro estágios, quatro potências de freio. E, sinceramente, o modo 1, que é o mais fraco, eu acho que já é suficiente pra todo mundo. Os modos 2, 3 e 4 são bem fortes. Então, acho que só deveriam ser usados por skatistas realmente bem experientes, porque ele trava mesmo. O modo 1 já é suficiente, já é seguro o suficiente. Vai frear, vai te salvar de emergências. O modo 2, modo 3 e modo 4 eu acho que são fortes demais. Eu não usaria. Vou manter a minha Mipo V5 aqui sempre no modo 1, porque já é mais do que suficiente. E, cara, os 1.000 watts de potência são perceptíveis. Mas é engraçado. Por um lado, você sente mesmo que esse skate tem muita potência, mas por outro lado, as aceleradas, as largadas, as arrancadas que ele faz são super suaves. Então ele vai te dar potência, torque, vai te dar velocidade, mas não vai te jogar pra trás quando você acelera. É bem bacana. Eu acho que isso aqui é um skate muito bom pra iniciantes por causa disso. O controle remoto também é bem legal. Eu tenho as mãos grandes, ando de skate usando a proteção de pulso, e mesmo assim achei o controle bem confortável, bem ergonômico. Mostra aqui todas as informações que eu preciso. Inclusive, vendo aqui com mais atenção, eu vi que depois de andar 15km com o skate, na verdade eu não cheguei a gastar nem 30% de bateria. Então eu tô ainda mais impressionado. Ele mostra aqui a bateria do controle e do skate, o odômetro, quantos quilômetros no total você já andou com o skate, a distância que você andou na sua viagem atual, no passeio que você tá fazendo. Claro que isso é apagado depois que você desliga o skate. Mostra aqui em qual modo de velocidade você está, em qual modo de freagem você tá. Mostra aqui em números bem grandes a sua velocidade, e você pode escolher ver em milhas ou quilômetros por hora. E indica aqui também se você tá no modo de marcha pra frente ou pra trás. Sim, esse skate também tem marcha ré. E outra coisa que é muito importante pra te dar segurança, novamente, é que o dial aqui de aceleração e freio é bem suave, bem preciso. Dá pra confiar bastante aqui no que você tá fazendo, e evitar acelerações muito fortes ou freios muito bruscos. Agora falando mais um pouquinho de design de novo. Cara, esse skate é muito bonito. Forma como a Mipo combinou aqui o preto fosco com cinza e um pouco da madeira exposta, eu adorei. Parece que foi feito pra mim. Isso é justamente o esquema de cores que eu gosto. Enfim, na minha humilde opinião, design aqui é nota 10. E outra coisa que eu gostei muito no design aqui do Mipo V5, é que ele tem o deck côncavo. Ele não é totalmente reto, então abraça o pé, dá segurança, e esse design côncavo também ajuda muito com o cansaço do pé. Ajuda a reduzir, no caso, o cansaço do pé. É mesmo muito confortável pra usar. Eu tenho o pé bem grande. No Brasil eu calço 44, 45. Aqui na Europa alguns dos meus tênis são número 47. Não é fácil andar de skate com o pé grande, mas aqui nessa prancha eu fico bem confortável mesmo. Outra característica bem bacana é que tanto a bateria aqui na frente, quanto o SC, que é o cérebro do skate aqui atrás, são vedados e resistentes à água. Eles têm classificação IPX5, o que basicamente significa que você pode andar no asfalto molhado, pode ter respingos, leves jatos de água aqui nessa região, e a sua bateria, o seu SC vão estar seguros. E no meu caso, morando aqui no Porto, que é um lugar que chove muito, isso é muito importante, porque eu não preciso ficar esperando o asfalto secar pra andar de skate. Eu vou continuar não andando na chuva, porque não é tão confortável, mas pelo menos assim que parar de chover eu já posso sair, não preciso esperar dias, às vezes, pro asfalto estar totalmente seco e me sentir seguro pra andar de skate. Ah, e aproveitando que eu tô falando aqui da parte de baixo do skate, os trucks vêm bem frouxos na caixa, então eu tive que apertar tanto o truck dianteiro quanto o traseiro, dei três voltas inteiras no parafuso, e agora pra mim tá bem confortável, mas eu não ando tão rápido. Eu gosto de andar devagar, fazendo o carving bacana, aproveitando o passeio, eu não busco tanta adrenalina, então se eu gostasse de correr, se eu fosse usar esse skate sempre em altas velocidades, eu provavelmente daria mais uma ou duas voltas aqui nos trucks, pra me dar um pouco mais de estabilidade, então fica o aviso. Principalmente se você pesa mais de 65, 70 quilos, você vai precisar pelo menos dar três voltas aqui no parafuso, pra ter uma prancha mais segura. Falando ainda do deck, ele é levemente flexível, flexível o bastante pra você sentir que ele dá um pouco de amortecimento, ou te dá mais conforto na hora de andar, mas não super flexível a ponto de sentir que eu tô andando num trampolim sobre rodas, sabe? Enfim, eu adorei esse skate, super confortável, bem potente, o fato de eu poder andar no asfalto molhado eu achei sensacional, o design é lindo, eu literalmente não consigo lembrar de nada negativo pra falar, tá? Se eu tiver uma crítica pra fazer, é o fato do modelo standard do Mipo V5 vir com um controle meio pobre. Pobre no sentido das informações que você consegue ver no controle. Ele te mostra ali o modo que você tá, tanto de aceleração quanto de freagem, te indica mais ou menos ali como é que tá a bateria, mas você não consegue ver a sua velocidade, não consegue ver o odômetro total do skate. Enfim, eu acho que a Mipo podia, na versão mais básica, incluir aqui o controle mais avançado deles, mas enfim, é o que é. E eu realmente adorei o Mipo V5, tô me divertindo muito com ele. Por tudo que você tem aqui nesse skate, o preço tá excelente, você consegue comprar a versão standard por 500 dólares, e a versão long range por apenas 100 ou 200 dólares a mais. Vou deixar o link aqui na descrição, caso você queira dar uma olhada, talvez comprar um pra você. E se você mora aqui na Europa, apesar de ser uma empresa chinesa, os skates são distribuídos a partir da Alemanha. Então já tá tudo na União Europeia, e você não vai pagar a taxa de importação, paga só mesmo o preço do skate, tudo tranquilo. Ah, e a Mipo me mandou também esse jogo de rodas all-terrain, ou seja, elas vão me permitir andar com esse skate com muito mais conforto em asfalto ruim, em todas as ruas de Paralelepípedo que tem aqui em Portugal, e até mesmo no parque, na terra, nas trilhas. Tô muito ansioso também pra testar isso aqui. E vai ter review dessas rodas aqui no canal também, em breve. Obrigado, Mipo, por ter me mandado também essas rodas. E essa é a Mipo V5. E não deixem de ir no site da Mipo pra checar a V5 e outros skates que eles têm lá. Tem todo tipo de skate, tem pra todos os gostos. Obrigado mais uma vez, Mipo, por ter mandado o V5 aqui pra eu testar. E se você gostou desse vídeo, curte aqui, porque isso ajuda muito o canal a crescer, atingir mais pessoas. Se você quiser mesmo apoiar o meu trabalho aqui na internet, você pode, por exemplo, comprar um dos meus produtos digitais, meus presets, meu curso de vídeo pra fotógrafos, que tá incrível, modéstia à parte. Minha planilha de cálculo de orçamento, que vai explodir sua cabeça e mudar a forma como você pensa em precificação e como você monta seus orçamentos. Ou você pode simplesmente se tornar um membro do canal, contribuir mensalmente com um valor simbólico, a partir de um euro. E você pode cancelar quando quiser, obviamente. E fazendo qualquer uma dessas coisas, você vai me ajudar muito no meu objetivo de me dedicar cada vez mais aqui ao YouTube, continuar trazendo muito conteúdo gratuito pra vocês, com cada vez mais qualidade e mais frequência. Beleza? Então, por hoje eu vou ficando por aqui. A gente se fala no próximo. Falou!